Oi Alvim galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galeria mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 1500 cópias beleza galera é um massacote quer dizer mascote beleza galera então para pegar esse massacote aí massacote é do chaves galera que assistiu o chaves aí sabe que que é o massacote é o gato lá então é isso aí o massacote quem quiser pegar o massacote aí galera vai ter que vir aqui desse mapa aqui galera galera vai entrar aqui no mapa eu vou tá explicando para vocês e como que faz para pegar o item galera vamos lá então galera nós tá aqui primeiramente vou tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like o maneiro aí né galera porque a galera sempre ajuda o Japinha deixa o like aí né opa vídeozinho da hora vou deixar o like aí já queria fazer mais vídeos né então deixa o like aí galera porque like é de graça incentiva até aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é o seguinte você vai ter que estar fazendo aqui duas missão beleza ó a primeira é o que jogar por três horas e a segunda é comprar 2.900 ovos é três ovos né galera três ovos não três mil óbvios né por causa de um né cadê um de caixinha para nós né mas é três mil ovos aí como que funciona aqui vai começar agora que o intervalo aí você clica tá vendo aqui embaixo ó vai tá aumentando a sua velocidade tem que tá aumentando a velocidade ali para que para você ir muito mais longe conforme você vai indo muito mais longe galera você vai ganhar muito mais troféu porque troféu Japinha e os troféus galera vai estar comprando os ovos aqui ó tá vendo ó você vem aqui compra os ovos é cinco troféus cada ovo aí você vai tá comprando aí beleza ó vai comprar aqui comprei ó vou até mostrar para vocês aqui e contou galera ó tá vendo contou é assim que funciona e quando você comprar galera você coloca aqui e equipa porque ele vai te ajudar a ganhar mais troféus aí você vai vir aqui para ser mais rápido tá vendo aí você coloca aqui automático e ele vai tá correndo aqui ó conforme você vai passando lá tá vendo eu passei um ali ganhei nove tá vendo passei dois ganhei 18 passei cinco ganhei 45 porque você tem os pés ali que corre então você vai conseguir mais longe beleza se você fizer os rebite aqui galerinha ó fazendo os rebite cada rebite é mil eu fiz dois tá vendo dois rebite aqui ó sempre que você estiver os pontos eficiente faça o rebite galera não deixa acumular muito você fazer o rebite porque se você fizer o rebite aqui acumular muito vai ver a tipo se eu fizer agora galera vou até mostrar para vocês ó tô com cinco mil vou perder tudo ó vou perder tudo mais na próxima rodada eu vou tá ganhando muito mais então sempre fique ligado aqui galera você está fazendo rebite ó próximo rebite é quatro mil mas pelo menos aí uns 10 porque aí você vai tá ganhando os troféus de boa depois você vai ali farma compra os ovos ali beleza para você tá ganhando o item galera não é um item difícil não galera ó ainda tem isso aqui que saiu ontem que joga por quatro horas choque quatro mil ovos também é uma máscara beleza você pode pegar a máscara do masacote aí e você pode pegar o masacote aqui também então dá para você montar um kit da hora aí galera beleza então é isso pessoal vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo já tem outro item aqui galera joga por quatro horas quatro mil e poucos ovos deixa eu ver esse outro aqui esse aqui é joga por 48 horas 15 mil ovos esse é o mais difícil belezinha então galera é isso vou deixar todos os links descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar esse item novo que chegou e aqui os outros itens aí certo para quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau